GALO 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 Boa noite, muito obrigado. E o trabalho que eu acompanho é muito antes de jogar um atleta, e a academia que era só uma feitura muito boa. E, em verdade, com o poder mesmo, com o primeiro mês, com o primeiro mês, com o primeiro mês, com o primeiro mês. Então, eu tenho um motivo de uma ultimação, que eu espero que a gente leve para cá e talvez para trás, e espero que passem logo esses meses de recuperação para vocês. O mais interessante é o contexto. Então, eu estou em campo, eu estou dentro do Bairro Clássico, e vou estar em Valgar, que é a maior igreja que eu fiz para jogar futebol. Então, isso me motiva para que esse tempo que eles recebem um contato natural e eu possa estar ali. E se você está aqui em campo, é um tráfilo, um companheiro, um grande empurro, 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 um grande empurro. Pertura sempre a vida, assim, que é um passagem muito importante, a pesquisa plástica, tudo. E os atladores, que eu encontrei e compro e vi. Que é uma importância em pesquisa plástica, então, que eu gostaria que você recebe um bom processo de plástico, e que vai ser um bom processo, que eu não vou. Sim, você trabalha aqui, é um.\n2,3 em tigre atleta? Há que eu, quando estava como grande, na equipe que sou através do exameiro, que teve um período em contato, em três anos, em uma morte, não com o contrato ainda, porque eu não estou falando como grande, mas, eu vejo que isso vai ser muito bom, Eu queria dizer que é importante, que é importante o ideal, até o escritório, para o grande privilégio de um trabalhador, e graças a Deus, está acontecendo isso agora, e eu espero, então, um tempo mais rápido possível para poder ajudar os contribuintes para continuar com o crescimento. E é uma condição, Renato, depois da tanta possibilidade de comprar, a gente lembra do trabalho do aprião e do trompa, né? Mas eles estão com uma modalidade nova, então, é assim. Então, eu estou ficando com o trabalhador. No meu caso, eu estava na perfil, eu queria fazer o programa online, ou eu não sou contente de fazer a operação. Então, a gente me introduziu, com isso a gente fez uma curva para a gente ver o contrário. E aí, fez a operação na turma, e jogou em grave. E estava fazendo a futura aqui e lá. Então, é uma situação, assim, quando a gente saiu na ruta, ainda depois, a gente veio no aprião de tudo, para poder acertar o negócio do contrário. E quando a gente faz uma curva, é uma situação melhor, entendeu? Porque ele tem uma estrutura boa, essa cidade que está trabalhando ali, para saber se ele tiver a campanha de jogar, que ele está na rua, dentro de cima. Então, ela não se fazia na rua, enfim. Muito, hoje pois eu vou ficar com o negócio de fazer o 3000 variation, se ele for deixar o trek na rua. Foi um momento que eu vi dois tirantes que eu vi no jogo, mas eu vi a conta do meu legal e com isso a gente começou a fazer a operação no Brasil e decidiu que eu fui lá. E me demorou uma hora, mas só que a gente pudesse resolver. Aí eu vim para o Brasil, em dia 18, e tive uma primeira vez que eu fui na operação, e agora eu fiz direto que eu vim para fazer a operação. Aí eu vim para o trabalho naturalmente, eu estive a operação, eu estava a falar de novo e por aí. Tem uma lenda que eu trouxe como um grande, espaz,圅 e o fico é o melhor lugar de encontrar pesco They do então que eu não cheio todo mundo. Então, o trabalho é muito alto e eu me sinto bem até mesmo naquilo que eu vou estar fazendo um trabalho bom. Então, a vida é melhor mesmo. O tempo integral, se aparenta, está. Espero que o trabalho é melhor, só que isso vai ajudar a gente a melhorar. No caso de você ver o companheiro, reglando, ver o contato de bola, tudo bem? Me ajuda a te contar com a companheira clínica, que você me contasse com a companheira clínica, que você me contasse com a companheira clínica, que você me contasse com a companheira clínica? É, eu conto sim, porque a gente está sempre conversando ali, sobre a volta do treino, como foi, como foi treinando. E isso, as letras aqui, era uma realidade normal de voltar para uma mágica. Então, a gente quer fazer o trabalho bem feito ali, que a gente tem que ter a empresa passa, até que o quanto mais você passa, está a gente se sentando no campo. O que eu lembro da câmera foi com o filho brasileiro ali, que a gente fez, que a gente foi na câmera? Canto fez. A galera era um time de treinar no Atlético, e a minha melhor fase, a gente está fazendo o trabalho da Torre, e a gente espera que essa é a melhor coisa, A gente faz por isso que você fica com a companheira clínica, e o que você começou com a companheir de cotar, que você conseguiu que eu ia estabelecer. Você tem que ter uma das minhas plantas? É o de que eu ganho de retrasado? Vou falar isso, mas o que você não precisa de retrasa? Um, algumas coisas que eu posso dizer. Eu gosto de entrar, esse bar, isso aqui é um gelo para que o pessoal se acesse, Com uma boa experiência, que a gente mais se celebra, Veram-se de a pêrego, se divulgar ou alguma coisa nesse sentido. Acho que a gente foi satisfeita e a gente foi um aviso, E a gente também fez saíra de água, A gente teve a batida de gol... Eu vi a história... Eu vi a história, naquela vida da história de uma história, e a comparação do igual é assim. A gente espera todo isso. 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 A gente espera todo isso também. É importante fazer isso.